...redes, que é enorme, mas pelo alto parece-se mostrar algumas dificuldades. Sim, já aconteceu isso no jogo do fim de semana passado com o Panac na Cosa e logo no primeiro lance hoje tivemos essa prova. Olha o gol! Sporting Custódio aos 4 minutos. Marcou o primeiro com o Penafiel, marcou o segundo numa competição europeia e logo aos 4 minutos, que melhor início para o Sporting, Miguel? Exato, como eu previa, o Sporting tinha que entrar bem e marcar logo cedo, já aconteceu e agora sinceramente acho que o Sporting vai ganhar este jogo tranquilamente, sem ser preciso forçar muito. O Panac na Cosa, como se vê, o Banhão, como se vê, ainda não passou do meio campo. O único construtor de jogo é o Paródio e o Paródio, se não tiver a bola nos pés, a equipa não tem capacidade ofensiva. Aí está o cruzamento, vindo de um canto de Hugo Viana e Custódio, ali no coração da área. Sim, até ao momento ainda não teve grandes oportunidades para brilhar, até estava muito apagado. Atenção ao Panionis, o passo para a Bresca, é Marcora e o golo! Inacreditável! A equipa do Panionis consegue o empate por Marcora, uruguaio número 20, aos 34 minutos. Como é que é possível o Sporting ter a partida totalmente controlada e sofrer um golo? Apontado por Marcora, houve ali um enorme buraco na defensiva do Sporting. E Marcora, apenas com o Ricardo pela frente, cá está, não há qualquer fora de jogo. Polga, do outro lado, está mais atrás. E Marcora, com grande frieza, à saída de Ricardo, colocou muito bem a bola. Legal! É realmente uma falha gritante do eixo central da defesa do Sporting. O Lago Anikakis, o capitão Lago Anikakis, um dos jogadores mais experientes, viu o buraco e fez um bom passe. E o Marcora teve a frieza suficiente para bater o Ricardo. E cá está o Sporting, no seu melhor período, adormeceu, expôs-se, empatou. Tem 11 vitórias, 13 derrotas. 26 golos marcados, 41 supritos. Sim, é uma equipa que, fundamentalmente... Não precisava nada que surgisse agora o primeiro empate da sua história, não é? Aí agora o Rogério. Hockenbach, Rogério, a dar para a Dualá, pode ser o golo, é mesmo! Sporting! 37 minutos, grande jogada da formação leonina. Com o Rogério, a fazer a jogada e a deixar para a Dualá. E o peso, o Sporting volta à vantagem. Não esteve o Panionias mais do que 2 minutos em vantagem. Hockenbach, não há qualquer irregularidade. E a Dualá, só teve que puxar o lado de atrás e disparar. E, visto daqui de baixo, a forma como o público se sentiu. E o banco do Sporting também, foi com grande alívio este segundo gol do Sporting. É, mas para já este Panionias conquistou, apesar de agora estar a perder, conquistou o respeito, não é? Se calhar agora o Sporting não vai... É isso mesmo. E mais um livre que poderá levar muito perigo para a área grega. O Vianna. Vianna. Bola sempre tensa, olha o desvio, o golo! Lietzen. Sporting! Aos 33 minutos. O suspeito do costume, Lietzen, faz o 3-1. Agora pensamos que será o ponto final nesta partida entre o Sporting e o Panionias. Muito bem marcado o livro de Hugo Vianna. Festa nas bancadas. Um dos adeptos mais jovens aqui presentes. É assim que eles começam. É lá fora de jogo. E o Lietzen. O Lietzen quase não festejou este gol. É estranho. Foi só desviar para o fundo da baliza. Mais uma falha de marcação dos centrais do Panionias. O Lietzen apareceu isolado, mas uma da ação dos centrais. Marcou um gol relativamente fácil. 10 minutos depois também o tempo de compensação. Mas este terceiro gol foi de facto numa altura ideal para... Enfim, eu acho que tranquiliza definitivamente. Não só tranquiliza a equipa leonina, como retira qualquer esperança, não é? À formação do Panionias. Hugo Vianna, um chapéu-golo! Que grande gol! Espetáculo! Golaço de Hugo Vianna! Este sim, o gol da noite. A coroar uma fantástica atuação de Hugo Vianna nesta partida. Viu o adentamento de Koltzschiak. Ele é enorme, é um guarda-rede gigantesco, mas esta não tinha hipótese. Uma bola colocada milimetricamente na baliza do Panionias. Veja por si, depois do passo de Rockenbach, a bola é colocada de uma forma perfeita. Um golo espetacular, o Vianna a revelar todo o seu talento e a grande visão do jogo. Apercebeu-se que o Koltzschiak estava adiantado.